Mas no desgaste dos velozes anos da Terra-média, a linhagem de Menelid, filho de Anárion, interrompeu-se, e a árvore murchou, e o sangue dos Númenóreanos misturou-se ao de homens menores. Então adormeceu a vigia das muralhas de Mordor, e seres obscuros arrastaram-se de volta para Gorgoroth. E certa feita surgiram seres malignos, e tomaram Minas Ithil, e ali habitaram, e tornaram-na em um lugar de pavor. E é chamada Minas Morgul, a Torre de Feitiçaria. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Minas Ithil, ou Minas Morgul, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Minas Morgul, originariamente chamada de Minas Ithil, era a cidade gêmea de Minas Tirith, antes de sua queda para as forças de Sauron na Terceira Era. Minas Ithil é um nome em Sindarin. Significa Torre da Lua, ou Torre da Lua Crescente. Tower of the Moon, ou Tower of the Rising Moon no original. Minas Morgul também é um nome em Sindarin. Significa Torre de Feitiçaria, Tower of Sorcery no original. É composto de Minas, Torre e Morgul, Feitiçaria Negra. Morgul é um composto de Morn, Preto e Ghul, Feitiçaria, Artes Negras. Minas Ithil estava situada nas profundezas de um longo vale inclinado, que se estendia até as montanhas. De algum modo, dentro dos braços do vale, no alto de um assento rochoso sobre os joelhos negros do Efelduath, ficavam as muralhas e a Torre da Cidade. Ela podia ser acessada do oeste por uma estrada que saía da Encruzilhada em Ithilien, eventualmente atravessando uma ponte branca que passava sobre o riacho no meio do vale, e seguia terminando no portão da cidade. Embora nenhum portão leste da cidade seja descrito, pode-se supor que havia, pelo menos posteriormente, outra entrada voltada para Mordor, pois foi de Minas Morgul que os exércitos de Sauron saíram na Guerra do Anel. Em seu auge, Minas Ithil era um lugar lindo. A lua lançava luz prateada pelos pátios e ruas, e refletia nas paredes de mármore de modo que parecia brilhar, as casas brilhando brancas também. A cidade também tinha uma torre alta com muitas janelas que giravam lentamente. O local era acessado por uma estrada que diziam brilhar como as paredes de mármore branco da cidade, passando por uma ponte ao cruzar Imlad Morgul. Grandes prados foram colocados em ambas as margens do córrego. Quando foi tomada pelas forças do mal, a beleza foi substituída pelo terror. A adorável luz branca foi substituída por uma luz pálida e doentia de cadáver. Os prados estavam cheios de flores pálidas e doentes, e Imlad Morgul começou a soltar vapores frios e venenosos. Um vale longo e inclinado, um profundo abismo de sombra, estendia-se longe para o interior das montanhas. Do lado oposto, um pouco para dentro dos braços do vale, no alto de uma plataforma rochosa sobre os negros joelhos de Eiffel Duath, erguiam-se as muralhas e a torre de Minas Morgul. Tudo era escuro à sua volta, a terra e o céu, mas estava brilhante de luz. Não o luar aprisionado que muito tempo atrás brotava através dos muros marmórios de Minas Ífero, torre da lua, bela e radiante no Opo das Colinas. Sua luz era agora, de fato, mais pálida que a lua padecendo o elento eclipse, oscilando e rebentando como nociva exalação de apodrecimento. Uma vela de defunto, uma luz que nada iluminava. Nas muralhas e na torre viam-se janelas, como incontáveis buracos negros, olhando para dentro em direção ao vazio. Mas o andar superior da torre girava lentamente, primeiro para um lado e depois para o outro, uma enorme cabeça fantasmagórica olhando maliciosa para a noite. Na cabeceira da ponte que cruzava o riacho, as figuras bestiais e humanas que ali estavam foram corrompidas. Assim chegaram lentamente à Ponte Branca. Ali, a estrada, com débil reluzir, atravessava a correnteza no meio do vale e prosseguia fazendo curvas tortuosas rumo ao portão da cidade, uma boca negra que se abria no círculo externo das muralhas que davam para o norte. Havia amplas áreas planas em ambas as margens, prados sombrios repletos de pálidas flores brancas. Estas eram também luminosas, belas, porém de horrível aspecto, como as formas dementes em um sonho conturbado, e emitiam um leve e nauseante cheiro de sepultura, um odor de podridão enchia o ar. De um prado ao outro saltava a ponte. Ali havia figuras em sua cabeceira, habilmente esculpidas em formas humanas e bestiais, mas todas corruptas e detestáveis. A água que corria embaixo era silenciosa e soltava vapor, mas o vapor que dela se erguia, enrolando-se e retorcendo-se em torno da ponte, era mortalmente frio. A estrada Morgul cruzava o rio Morgulduin por uma ponte branca e depois subia à encosta, em serpentinas até o portão de Minas Morgul, no círculo externo de suas muralhas no lado norte da cidade. O portão tinha a forma de uma boca aberta que estava cheia de dentes, e tinha um olho de ambos os lados. Após a destruição de Númenor, Isildur e Anárion, os filhos de Elendil, desembarcaram no local onde fundariam Gondor em 3320 da Segunda Era. Portanto, Íthil foi fundada após essa data. Isildur construiu Minas Íthil, perto da fronteira montanhosa de Mordor, de onde ele governaria o Feudo de Isilien. Enquanto Anárion construiu Minas Anor para governar o Feudo de Anórien. Minas Íthil abrigava um palantir, a Pedra de Íthil. Quando Sauron retornou depois de escapar da destruição de Númenor, ele atacou os exilados, e suas forças tomaram Minas Íthil de assalto. Quando a última aliança de Elfos e Homens derrotou Sauron no ano 3429 da Segunda Era, Minas Íthil foi restaurado como uma torre de vigia. Após a derrota do Rei Bruxo de Angmar no Norte, ele retornou a Mordor em 1980 da Terceira Era, convocando os outros Nazgul com ele para preparar o retorno de seu mestre. Alguns anos depois, no ano 2000, eles sitiaram Minas Íthil e dois anos depois conseguiram tomar a cidade. A Pedra de Íthil também foi capturada, e mais tarde usada por Sauron para influenciar Saruman e Denethor II. Minas Íthil foi ocupada por criaturas cruéis e se transformou em um lugar sujo e maligno. Como resultado, passou a ser chamada de Minas Morgul, que na língua de Gondor significa Torre da Feitiçaria Sombria. Muitos gondorianos fugiram de Ithilien. De Minas Morgul, o Senhor dos Nazgul desafiou duas vezes seu velho inimigo, o Rei Earnor. Finalmente, Earnor cavalgou com seus cavaleiros contra Morgul. Ele nunca retornou, terminando a linhagem dos Reis de Gondor. Durante a Paz Vigilante, os Senhores de Morgul criaram secretamente os Urukai. E em 2475, essas criaturas atacaram e invadiram Ithilien. Durante a Guerra do Anel, uma hoste de Minas Morgul partiu em direção a Minas Tirith. O grupo foi visto por Frodo Sam e Gondor. Após alguma oposição em Osgiliath, o exército de Morgul procedeu aos Campos de Pelenor e sintiou Minas Tirith. No entanto, o exército, incluindo a guarnição da cidade, foi devastado durante a Batalha dos Campos de Pelenor. Após a batalha, o exército do oeste derrubou a ponte que levava ao Vale Morgul e incendiou seus campos. Eles não encontraram oposição, pois toda a guarnição da cidade foi morta na batalha. Após a Guerra do Anel, Farami foi feito príncipe de Ithilien pelo rei Elessar, que o aconselhou a fazer sua morada em Emy Arden, a sudeste de Minas Tirith. Pois, disse ele, Minas Ithil no Vale Morgul há de ser destruída por completo, mas por muito que possa ser purificada em tempos vindouros, ali ninguém poderá habitar por muitos e longos anos. Não se sabe se a cidade realmente foi reconstruída algum dia. Tolkien chegou a desenhar a Torre de Minas Ithil, ou Minas Morgul, para o design da Dusty Jacket da capa de As Duas Torres. Para ver a explicação completa do desenho, confiram lá no TT 106. Então é isso, pessoal! Essa foi a história e geografia da bela Minas Ithil, que se transformou na pavorosa Minas Morgul. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não pega mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!